direto ao ponto os xiliques do mercado é porque as madames as patricinhas entre aspas da vila olímpia dos prédios espelhados eles vivem de xiliques e se você vai na onda dos xiliques você só perde dinheiro porque os xiliquentes que dão entrevista não são os caras que tomam decisão os caras que tomam decisão de dinheiro nunca dão entrevista não aparece em lugar nenhum só aparece esses boi de piranha meia boca com seu gelzinho aquele sapatinho lá aquela calcinha curta não só eles pensam tudo igual como andam tudo igual estampando aqui um MBI de finanças e olha lá e olha lá e aquela sopa de letrinha CPA20 CEA CFP CFA CGA o negócio é o seguinte é tomar a decisão então os xiliques do mercado semana passada deu xilique porque a votação do cupom foi 5 a 4 se vocês olharem os relatórios da B3 no mercado derivativos os estrangeiros se entupiram de contrato futuro de DI taxa de juros futuras esperando para quinta-feira que deu aquele ao e os juros futuros os longos subiram não vai entrar tudo a inflação vai estourar o mercado de trabalho está aquecido e conversa fiada relatório de ontem da posição dos estrangeiros no futuro nas taxas de juros 400 mil contratos vendidos então eles enquanto você entra nos xiliques os inteligentes ganham dinheiro porque o que eles ganharam de dinheiro naquela confusão você perde porque vai atrás dos xiliquentes tudo eles tem xilique estão percebendo ou não? ontem porque a Petrobras porque a Petrobras porque a ingerência e pipipi quando que a Petrobras não teve ingerência? o governo anterior trocou o presidente quatro vezes quatro outra vez os outros governos nunca trocaram o presidente da Petrobras? Petrobras gente é 30% do investimento total desse país então todo mundo cobiça a Petrobras e eu falei ontem que aproveitem para comprar porque eu não preciso de volatilidade tirar a média de equações desvio os padrões para tomar decisão que eu aprendi aqui na porrada na raça no sangue quem foi trader sabe o que eu estou falando telefoninha aqui você tinha 10 segundos para responder para vender não tinha tempo nem para xilique e nem para pentear o cabelo no gel com suspensório aquela mesa lá como se fosse o rei do mundo não é um rei de merda nenhuma e os caras bom os caras que entendem onde eu vou fazer um vídeo você nunca viu eles darem entrevista em lugar nenhum essas entrevistas são pagas eu já trabalhei em corretora minha ex-corretora tinha assessoria de imprensa cansei de dar entrevista para o pessoal do valor cansei até de arrumar matéria para o pessoal do valor nada contra faz parte do mercado mas ali é um chamativo então porque a Petrobras Petrobras bom estava caindo um e-mail a bolsa quando eu gravei o vídeo terminou com 0,60 de queda enquanto você vai atrás da conversa fiada enquanto você perde tempo com ideologia enquanto você tiver preconceito porque a empresa é estatal então vamos entender Petrobras não é uma empresa estatal ela já foi um dia Petrobras é uma SA Sociedade Anônima de Capital Aberto cujo tesouro mais o BNDES tem o controle acionário da empresa ou seja mais que 50% mas não sejam ignorantes ela não é uma empresa pública estatal desde o dia que ela abriu o capital a Caixa Econômica Federal é um banco público estatal nem o Banco do Brasil é um banco público estatal o Banco do Brasil é uma SA de Capital Aberto cujo tesouro nacional tem o controle acionário do Banco do Brasil assim como tem controladores em outras empresas os controladores nas outras empresas fazem o que eles querem que eles têm a maioria dos voos a diferença é que o controlador é o tesouro ou todas as empresas são lindas maravilhosas totalmente éticas morais fazem tudo bonitinho e só a Petrobras que faz errado a Petrobras é um gigante é um gigante e todas as alas políticas querem pôr a mão na Petrobras não é só as alas políticas então vá atrás de xilique mas o Banco Central acabou com Guaides outro xilique o que é o Guaides o Banco Central não vai dar a direção para onde vai a taxa de juros pois pasmem desde segunda-feira os juros no longo prazo estão caindo o que quer dizer isso quer dizer que o mercado está esperando ou uma parada na queda da Selic ou uma diminuição na queda da Selic portanto ele está vendo a inflação menor lá na frente por causa da taxa de juros então os juros futuros no longo estão caindo no curto estão subindo por quê porque parecia que o Banco Central ia reduzir até 9% agora o mercado viu que não pode ficar em 10 ou em 9,75 ajustaram as carteiras as tesourarias tá então o juros de curto sobe porque a expectativa de curto era de queda mas os longos que fizeram tanto alarde na semana passada estão em queda e para terminar os chiliquentos até 10 dias atrás os chiliquentos daqui e os chiliquentos do Tilsan os americanos os bancos americanos não vai ter mais corte nos Estados Unidos não vai ter mais corte de taxa nos Estados Unidos saiu um dado bem fraco da economia americana essa semana as pessoas não percebem as coisas até 10 dias atrás né o dólar estava 1,06 euros ontem e hoje de manhã desvalorizou chegou perto de 1,09 o ouro que estava quieto voltou a subir e os títulos americanos que estavam imbicando para cima começaram a imbicar para baixo a turma só compra ouro quando acha que a taxa de juros vai cair além da compra maciça esse ano de novo do Banco Central Chinês então aquilo que eu falo todo santo dia aqui eu não sei se as pessoas me escutam mas eu falo mesmo assim que eu tenho convicção eu sou teimoso quem foi meu aluno sabe que eu sou teimoso mas eu não tenho medo de ter convicção que eu tive a felicidade de estudar economia numa escola na época que ensinava economia e não produzia economistas de mercadoria dentro de caixinha com rótulo quem aprendeu o básico é aquilo que eu falo todo dia se você vai atrás de notícias vai atrás desses xiliques a chance de você ganhar dinheiro é nenhuma é mais fácil você perder do que você ganhar e para terminar para turma aí que tem dinheiro para renda fixa e não precisa ele no curto prazo devido as quedas das taxas de juros longas grandes gestoras estão vendendo NTNB aquela que paga IPCA mais juros fixos de longo prazo por quê porque o rendimento está caindo para o futuro e eles foram especular com o título então eles estão vendendo e com essa mudança da taxa de juros nos leilões de terça-feira do Tesouro através do Banco Central que só podem participar bancos a demanda das NTNB longas caíram para quem tem dinheiro e quer aplicar na renda fixa e não precisa desse dinheiro agora entre nas NTNB longas porque como eles estão vendendo o preço do título está caindo e o rendimento está aumentando então é uma excelente oportunidade para finalizar aqui há uns tempos atrás eu recomendei a compra das ações da Aurem Energia acabei de postar aqui que a Aurem acabou de comprar a ES Energia a que trabalha na região de São Paulo e ela vai virar a terceira maior geradora de energia do país ela tem matriz hidrelétrica mais de 50% eólica e solar e é uma grande pagadora de dívida então excelente investimento de médio prazo a outra que eu recomendei aqui a Semimineradora mais uma vez paga dividendo 018 por ação que eu também postei aqui aqueles que não tem pressa é um rendimento melhor que muita renda fixa que tem aí e xilique é lugar pra salão de beleza xilique entendeu é lugar pra mimado mimado que tem xilique cada xilique você vai atrás dessa gente seu bolso vai ficar furado porque seu dinheiro vai sair pelo bolso quem não tem estratégia com dinheiro não vai pra lugar nenhum quem precisa de muleta o que são muletas gráficos o que são muletas ouvir os analistas o que são muletas ir atrás de notícia o que são muletas tirar a média ferramentas são importantes mas nenhuma é capaz de medir a incerteza e como previsto aqui na infelicidade geral do departamento de pesquisa do bradesco como podem ver a coisa no rio grande do sul não acabou infelizmente os efeitos climáticos e a chuva não seguem os modelos de equilíbrio geral dos economistas chefes é uma pena mais uma vez a realidade dá um tapa na bunda desses arrogantes quanto mais quanto mais arrogantes são mais tapa na bunda da incerteza e do futuro eles levam nenhum modelo controla o futuro nenhum modelo controla a incerteza a estatística é probabilidade não que ela não seja importante mas é a probabilidade de acontecer ou não não é a certeza de acontecer e como eu venho falando aqui há muito tempo os estrangeiros estão comendo pela beirada no silêncio eles andam comprando papel na B3 posso estar muito enganado vamos ver o que acontece lá na frente que aqui a gente não tem medo de dar opinião um grande amigo meu 50 anos de bolsa ele tem uma frase que eu ouvi quando entrei na bolsa de valores que eu nunca mais esqueci quem responde uma pergunta com eu acho que ele costuma dizer é porque não sabe nada é melhor errar com convicção do que não ter opinião que eu acho que eu acho que eu acho